A ilustre deputada Benedita Silva, seguida Haroldo de Oliveira. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, o estado do Rio de Janeiro, a partir do nosso município, nossa cidade, tem coisas boas para serem comemoradas, ou pelo menos nós sabemos de que estamos num grande momento marcante. Nós tivemos a remoção do primeiro trecho do elevado da perimetral entre a avenida Professor Pereira Reis e a rua Silvino Montenegro, no dia 24. Essa demolição, senhor presidente, é uma demolição de que sofreu uma série de críticas, mas imagine como a região portuária que está sendo revitalizada ficará após a construção de que ali nós estaremos também resgatando, recuperando. Eu quero primeiro falar de um dos antigos espaços que ganharam visibilidade com esse processo de revitalização da área portuária, que foi o nosso querido Centro Cultural José Bonifácio. No dia da Consciência Negra, 20 de novembro, foi aberto o projeto África Diversa e a exposição CEPIR X, Uma Década de Igualdade Racial, o centro faz parte do circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana. A construção do século XIX da rua Pedro Ernesto foi restaurada pelo programa Porto Maravilha Cultural. Também, senhor presidente, o Palacete Dom João VI, que já é um sucesso, pois o Museu de Arte do Rio Mar já atraiu mais de 170 mil visitantes em menos de quatro meses de funcionamento. Os chamados pretos novos, que eram os cativos recém-chegados ao Brasil, muitas vezes não resistiam aos maus tratos da viagem desde a África e morriam pouco depois ao desembarcar. Então, nós temos também esse sítio arqueológico descoberto em 1996, quando os moradores reformaram as suas casas e lá eles encontraram e identificaram milhares de fragmentos de restos mortais, de jovens, de homens, de mulheres, de crianças africanos recém-chegados, considerado o maior cemitério de escravos da América. Estima-se que tenham sido enterrados de 20 a 30 mil pessoas. Então, esta revitalização também resgata, deputado Haroldo, um pouco dessa nossa história, uma história triste, mas ao mesmo tempo, uma história de orgulho no que diz respeito a esta construção feita pelo povo africano no nosso país. E hoje temos que render-lhes homenagem. Muito obrigada, senhor presidente.